O senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, foi escolhido pelo partido para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ é uma das mais importantes comissões do Senado. É ela que vai sabatinar Alexandre de Moraes, indicado para ocupar a vaga do ministro Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. Depois de várias reuniões, o senador Edson Lobão foi indicado pelo PMDB para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. O outro, concorrente ao cargo, desistiu da disputa. Eu entendi que não era próprio porque houve ingerência externa no processo e essa ingerência não foi do governo. O senador Edson Lobão ainda precisa ter o nome aprovado pelos demais membros da CCJ. Lobão é investigado na Operação Lava Jato, mas não se sente constrangido. Segundo Lobão, outros dois inquéritos contra ele foram arquivados no Supremo. Se houve uma alegação contra mim, caluniosa, é bom que seja investigado para que eu possa demonstrar que não possa ter uma calúnia. Depois da indicação dos nomes para as comissões, o presidente do Senado pretende fazer a instalação delas o mais rápido possível. Assim que chegar a mesa eletronicamente, eu vou autorizar a instalação dessa comissão, que está na pauta, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e das demais comissões que compõem as comissões técnicas, temáticas dessa casa, porque foi esse um compromisso de campanha. Por enquanto, a sabatina de Alexandre de Moraes está mantida para o dia 22 de fevereiro, e hoje ele fez algumas visitas no Senado. Começou aqui pela presidência da casa, mas a intenção dele é percorrer os gabinetes de todos os senadores. Vou visitar os 81 senadores, não só os senadores da Comissão de Constituição e Justiça, mas todos os senadores, porque é constitucionalmente a função do Senado analisar, analisar o meu currículo, analisar a minha experiência, é para votar eventual aprovação. Enquanto a corrida pela sabatina continua, o cargo para ministro da Justiça segue em aberto. O presidente do PSDB diz que não há como pressionar o presidente Michel Temer. O PSDB não pressiona o presidente da República, o PSDB disponibiliza os seus quadros para ajudar o Brasil nesse momento. No PMDB ninguém pressiona ninguém, todos somos senadores iguais e todos têm o mesmo direito, o mesmíssimo direito.